O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, realiza uma ação de vacinação em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado hoje, dia 19 de abril. No Vale do Mucuri, a ação é realizada na aldeia da tribo Machacali, em Teófilo Otônimo. A Alessandra Garcia e Vitor Cui foram conferir a atividade, claro, trouxeram aqui os detalhes. Viva o índio, né Alessandra? Hoje, nesse dia 19 de abril, que é o Dia Nacional dos Povos Indígenas, acontece uma ação muito significativa aqui em Teófilo Otônimo. O governo federal inicia o mês nacional de vacinação dos povos indígenas e essa ação, Nico, acontece na aldeia dos índios Machacaliza, que é bem próximo aqui a Teófilo Otônimo. E vai ter uma ação muito significativa, a presença do Zagotinha, que vai receber o cocá dos índios e a ministra, Anísia Trindade, está presente nessa ação. Também representantes da OPA, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Enfim, vários representantes, várias instituições presentes nesse trabalho realizado.